Tá aí, invenção do Nenê, um tratorzinho, motor de moto. O pessoal aí tá colocando internet aí que tem carrinho feito aí, ó. Motor, tá? Esse é o tratorzinho feito aqui em Morumbi. Quem não conhece, tá aqui o Nenê. Você bem fez tratorzinho aí, ô? É, foi eu que fiz e demorei uns cinco meses mais ou menos pra fazer. É? É. Você mora aqui mesmo, em Morumbi? Moro aqui em Morumbi. Sou de Morumbi e Paraná. E você tá vendendo esse tratorzinho aí? Tô vendendo e quem quiser comprar, pra entrar em contato com a gente, né, babu? Pra vender. Tá certo. Você pode ligar ele aí pra fazer o processo dele aí? Ó, é ligado aqui na hora, ó. Ó. Ó, é ligado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quarenta e três o DDD. O pessoal pode aí, se quiser comprar esse tratorzinho, a gente tá vendendo ele. Vamos puxar agora, Bapé. Esse tratorzinho aí. Puxa a torta também, põe lá perto da torta lá, Nenê. Esse tratorzinho aí, né? Não é brincadeira não, gente. Pode ligar lá. Ele tá vendendo esse tratorzinho aqui. Feito aqui em Marumbi. Aqui no Paraná. Olha. Chega a empinar. Estão vendo aí, ó? Tora. Estão vendo muita tora aí. Dá uma olhadinha aí. Tratorzinho feito em Marumbi. Aqui no Paraná. Vai fazer uma demonstração ali. Se o pessoal quiser comprar esse tratorzinho aí, ó. Feito aqui em Marumbi, no Paraná. Pra quem não conhece Marumbi, vou dar uma paradinha no trator ali. Vamos filmar. Dar um... Aqui, ó. Marumbi. Aqui é Marumbi, pessoal. Pra quem não conhece. Olha a igreja de Marumbi. Marumbi tá aqui, gente, ó. Fazendo um ângulo aqui. Marumbi. Aqui no Paraná.